Fala família Maromba, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Treino Bizarro O vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse atleta que é uma anomalia genética Antes de mais nada se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like no vídeo, deixa seu comentário Nos campeonatos de fisiculturismo ele chama atenção pelo seu quadríceps exorbitantemente grande Esse atleta chinês chama atenção por seus quadríceps serem maiores em relação ao seu tronco Olha só o tronco dele como não chama tanta atenção, porém quando ele faz alguma pose que contrai os quadríceps Eles se tornam gigantescos, seu shape não é tão impressionante, mas seus quadríceps sim Mas também vamos parabenizar o shape do cara, porque está um shape bastante competitivo e invejável para muitos atletas Colocamos nossa equipe de investigadores para procurar o paradeiro desse indivíduo aí das pernas de anomalia Mas foi muito difícil, depois de uma árdua busca encontramos um perfil no Instagram que fala que seu nome é Libo Shen Infelizmente na China o uso de redes sociais é bastante limitado, dificultando achar mais informações sobre o atleta Mas esperamos que ele apareça mais nas mídias sociais para que possamos ver mais vídeos dessa anomalia genética Olha só o tamanho dos quadríceps do cara Ele está sendo chamado na internet de Quadzilla, fazendo alusão a seus quadríceps, só os quadríceps do Godzilla Teve internauta chamando ele de Mewtwo, aquele Pokémon que é fininho em cima e tem as colchonas Teve gente comentando até absurdos que ele tinha aplicado sintom nas pernas dele Não tem condições, pois as pernas dele são muito simétricas em comparação da direita para a esquerda Olha só ele aí na foto, sem aquela maquiagem aí, sem a pintura na competição Colocamos aqui um vídeo de outro atleta chinês também com shape gigantesco Porém, faça a comparação aí Quadríceps enorme, tronco enorme, então meio que o tronco engole os quadríceps Não chamando tanta atenção quanto lá o do Libo Shen Veja a comparação agora dos dois shapes lado a lado aí Do atleta normal, olha o tamanho do tronco Em relação ao quadríceps, o tronco do Libo Shen E o seu quadríceps gigantesco Esse quadríceps enorme chama bastante atenção Porém, para os árbitros talvez não seja tão atraente Em relação à harmonia do shape Assista aí na íntegra a sua apresentação Tire suas conclusões, dê sua opinião, deixe aí seu comentário Se você não é frango, se inscreve no canal, ativa o sininho Dá o like no vídeo e compartilha Mas não, saia daí, assista a apresentação até o fim Tire suas conclusões, dê sua opinião, deixe aí seu comentário Tire suas conclusões, dê sua opinião, deixe aí seu comentário Tchau, tchau.